Uma ação conjunta hoje entre a Polícia Militar, o Governo do Estado e outros órgãos também da Prefeitura de Aracaju, denominada de Operação Freio de Arrumação. Essa operação está acontecendo no centro de Aracaju. Essa operação, segundo a informação que nos foi passada, é para fechar lojas que estariam descumprindo os decretos de isolamento do Governo do Estado e da Prefeitura. A nossa equipe de reportagem acompanhou a operação e conversou com comerciantes sobre o fechamento das lojas. Já nas primeiras horas da manhã, três lojas foram notificadas por descumprir o decreto. No início dessa semana, as equipes de inteligência, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, verificaram essa situação, que muitos estabelecimentos já estavam funcionando por dentro, mas com as portas fechadas, muitos clientes na loja, o centro com a grande aglomeração de carros, de público. Então, resolvemos fazer essa ação hoje enérgica para que as pessoas entendam que o centro comercial não é o local adequado para fazer a aglomeração, principalmente frequentar estabelecimentos que não têm autorização para funcionar. Nos estabelecimentos que têm autorização para funcionar, é observado o cumprimento das medidas preventivas. O distanciamento social, o uso obrigatório da máscara, que inclusive agora é lei estadual, e também a disponibilização de higienização das mãos, tanto por meio do álcool 70 ou da disponibilização do lavatório com água e sabão. O distanciamento social é apontado como principal estratégia de redução da contaminação do coronavírus. Mas o que a gente observa aqui no centro de Aracaju, mesmo com o comércio parcialmente fechado, é uma grande circulação de pessoas. A mulher achou horrível, porque eu não trabalho, o negócio de passear, o shopping fechado, não passeia o shopping. Aí veio aqui o centro, só dá uma volta e eu já vou embora. Cheguei agora, agora, já comprei isso e já vou embora. Não vou nem ficar mais aqui, porque não tem nada aberto, né? Ficar fazendo o que aqui? Tem que andar, abrir essas lojas, liberar tudo, porque isso aí tem que ter uma solução. Então, os especialistas na área de saúde tem que dar um jeito aí, né? Para ver se o país não quebra de vez. Há quase 90 dias com lojas fechadas, comerciantes falam dos prejuízos e cobram a retomada da economia. Dessa forma que está sendo feito, eu acho que obstrui o ir e vir, o direito de ir e vir do cidadão, para onde ele quiser passar. E também, acho que deveria haver uma flexibilização na questão do isolamento, de outras formas. A gente tem várias formas de se ver agora, dessa forma que está sendo feito, acho que não é favorável. Outros estados estão já reabrindo e nós queremos ser uma parte desse estado também que está reabrindo o Aracaju, que é o coração, é o menor estado da nossa federação. Então, nós queremos, todo mundo quer trabalhar. Eu vou conversar agora com o porta-voz da Polícia Militar, o Coronel Fábio Machado, pelo telefone. Ele vai conversar aqui com a gente, neste instante, sobre essa operação. Boa tarde, Coronel. Está no ar? Boa tarde. Boa tarde, Coronel. Ricardo Marques, aqui do Balanço Geral, a gente quer saber o seguinte, como foi determinada essa operação e qual a participação da Polícia Militar? Ok, Ricardo. A operação, denominada Friar de Arrumação, a operação conjunta, envolvendo a Polícia Militar, Guarda Municipal, Procon, Defesa Civil e a ICMTT de Aracaju. O objetivo da operação foi justamente fazer com que a sociedade, a área comercial, faça realmente o cumprimento do decreto. Só para aceitar uma ideia, o balanço parcial nesta manhã, a operação, estamos nas ruas desde as 6 horas da manhã, nós fizemos as historias de 92 estabelecimentos, dentre os quais 83 foram feitas algumas orientações, seja porque algumas pessoas estavam sem usar as máscaras ou porque não tinha o álcool naquele estabelecimento, e nove foram notificados, ou seja, estavam funcionando de maneira irregular. Maneira irregular o quê? Eles estavam com as lojas abertas, aquelas lojas que não são serviços essenciais, seria isso? Exatamente. Esse estabelecimento, ele não estava permitido o seu funcionamento, ele estava, ou seja, funcionando de maneira irregular, burlando a fiscalização. Por conta disso, o Procon, acompanhado da Polícia Militar, Defesa Civil, fez a devida notificação para testar o procedimento administrativo. Esses lojistas, como foi que eles receberam a presença da Polícia Militar em suas lojas e o que vai acontecer com eles? Olha, Ricardo, obviamente, isso é natural, aqueles que tentaram burlar a fiscalização, que estão de maneira irregular, aquela velha reclamação. Mas a sociedade começa a entender que se existe uma norma que é o decreto, todos devem cumprir. Sabemos que é um momento difícil, onde todos precisam trabalhar, cada um tem seus argumentos, mas a Polícia Militar e os demais lojas estão livres também para fazer valer a lei. Essa operação vai ficar o dia todo e só ocorre no centro de Aracaju? Sim. Essa operação específica, sem derrumação, já estamos na nossa quarta edição, ela iniciou por volta das seis horas da manhã e vai perdurar até o início da noite. Mas os demais locais da Polícia Militar, sempre também em parceria com os órgãos municipais, como o Bairro Municipal, por exemplo, estamos fazendo diversas fiscalizações, seja no bairro Esquerra Campos, seja em qualquer bairro da Grande Aracaju, a Polícia Militar está presente fazendo as devidas abordagens, inclusive, através do 190, a população também vem participando, nos ajudando, ligando para o 190, denunciando aqueles estabelecimentos irregulares, e a Polícia Militar vai até o local fazer a devida verriguação e, se for o caso, notificar através do tempo sustanciado, para que aqueles estabelecimentos de maneira irregular possam ser autuados. Além do fechamento das lojas, o que a Polícia Militar e os outros órgãos que participaram dessa operação, que estão participando dessa operação hoje, fizeram, orientaram para os lojistas, que tipo de alternativa foram dadas para eles? Olha, Ricardo, a grande maioria dos decisos de 92 que foram realizadas, a vista ali nessa parte da manhã, 83 foram apenas orientados, ou seja, eram situações, digamos assim, por exemplo, que o funcionário estava sem usar a marca, mas que foi devidamente orientado e, no mesmo instante, ele proteceu a marca, ou simplesmente, na entrada do estabelecimento, não havia a disponibilidade do álcool, seja para os funcionários, seja para os clientes, aqueles locais que eram permitidos, então, era algo que realmente foi possível resolver no local. Aqueles, os demais, os nove, que realmente foram notificados, que tiveram que fechar, é porque, de fato, ele estava de encontro ao que estabelece o decreto, ou seja, era um estabelecimento que não era permitido a descurra, nem se o funcionamento, seja em qualquer ponto. As pessoas não foram impedidas de passar pelas ruas, as que estavam no centro comercial, somente os lojistas? Isso, perfeitamente. Não há nenhuma orientação, assim, com relação ao direito de vir. A grande boa notícia é que a maioria das pessoas, mesmo que estão circulando nas ruas, elas estão todas devidamente com o uso da marca de maneira correta. A gente fica surpreso pela quantidade de pessoas que ficam ainda circulando no centro, já que o centro, praticamente, está totalmente fechado, na sua maioria das lojas, a gente observa uma grande movimentação das pessoas circulando, talvez com o intuito de encontrar alguma loja estabelecimento aberto, as pessoas vão, as outras parecem ficar. A gente aproveita e faz orientação para a sociedade que o momento não é adequado, as pessoas devem ficar em casa, aqueles que podem ficar em casa, vão permanecer em casa. Existem várias outras alternativas, alguém que precisa comprar algum determinado produto, alimento, os delíveres, ele é permitido, as pessoas têm que usar a criatividade neste momento. Eu quero agradecer muito, Coronel Machado, por sua participação. Só para a gente encerrar a nossa entrevista, desses lojistas que foram autuados, algum foi detido? Não, não tivemos detenção. A notificação foi por parte do que estabelece o PROCON, eles vão responder, obviamente, o processo administrativo, onde foi aplicada a respectiva multa, para que eles possam ser penalizados. Muito obrigado, Coronel Fábio Machado, porta-voz da Polícia Militar, por sua participação aqui no Balanço Geral. Boa tarde.